E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Nine Souls, o Metroidvania é sensacional, por enquanto só pra PC Estamos fazendo a gameplay mais ou menos completa, uns dois finais pelo menos Hoje a gente vai fazer a área da Gi, que é aquela monge que a gente encontra várias vezes, ou monge, acho que é menino, é venino ou menina? Bom, estamos de volta no pavilhão, toda final de gameplay nós voltamos para o pavilhão E a gente vai para essa parte aqui, ó, não tá muito bem explorado, porque, bom, não sei explicar o porquê Vamos teleportar pra lá, pronto, teleportamos pra cá Olha só que interessante, logo de cara, agora com o pulo duplo, conseguimos alcançar essa antes inalcançável área Cheio de dinheiros É muito dinheiro mesmo, hein? Talvez eu vou voltar pro pavilhão pra gastar esse dinheiro Bom, eu peguei o dinheiro e comprei mais um frasco de cura, né? Quanto mais cura, melhor Toda essa parte de cima era impossível alcançar, né? Não sei porque eu sonhei que dava pra chegar ali em cima, mas tudo bem Ou dá pra chegar ali em cima? Bom, tá aqui o Gi, logo de cara Tá, depois de um rápido encontro com o ser misterioso, né? A gente descobre que é o Gi O cliente, o responsável por esse tempo que a gente está adentrando agora Esse templo, ele é essencial pra fazer um final verdadeiro Mas não vamos fazer o final Não vamos fazer as partes Responsáveis pelo final verdadeiro ainda Por enquanto, só ver aqui como lidar com os inimigos dessa área Por exemplo, esses que foram aqui Extremamente desagradáveis Esqueci o quão rápido a gente era derrotado Um pouquinho sem jogar, a gente já esquece como é que usa Os comandos Pronto Estamos usando um talismã que quando explode o inimigo Intruso detectado Pronto, quando o inimigo explode a gente recupera HP É isso Vai dar ruim, vai dar ruim A minha intenção é tentar chegar no chefe O mais rápido possível Conseguimos um artefato Por algum motivo eu esqueci completamente os comandos Comandos já eram ruins, né Vamos dizer assim, já era meio ruim, viu E aí fomos jogar outra coisa A gente acaba se perdendo A gente acaba se perdendo Vai dar ruim, vai dar ruim, não deu, não deu ruim, deu tudo certo Só para constar, já estamos com todos os poderes O inimigo, o nosso personagem, ele está Tudo que ele precisa Para concluir o jogo, ele já está nesse Gente, ah, tem já Que é o pulo duplo, dash por cima Perdi aéreo, perdi A gente já está aqui composto E parece que a gente não sabe usar ainda Tentar de novo Ué O inimigo desistiu de atacar a gente Ah, sim Agora tem tipo um puzzlezinho Essas bolas Metal Precisa derrotar nenhum inimigo Só usar Necessário Mais uma Informação coletada Ou é Ah, sim, sim Claro Bom, deu tudo errado Por algum motivo Tá, não deu certo ainda Pelo menos os inimigos foram derrotados Aqui a gente tem que pegar aquela esfera Depois a gente corta Pegar essa esfera aqui Que cai E fazê-la quebrar aqui E fazê-la quebrar aqui as paredes Para ter acesso a essa parte aqui Ou seja Não precisava usar isso Coletamos mais um veneno Para dar para aquele rapaz lá Cada dois venenos que você oferece Ele aumenta o nosso HP Bom, aqui acho que é isso só Os personagens teve mais um flashback Com a irmã Nesse caso Fomos expulsos de casa Por botá-la em risco Agora já Vem a desacerta Deixa que a As esferas cuidam Do que tem que cuidar Muito bem Vou tentar desvendar aqui O caminho mais curto Ah, não tem nada de curto Dessa parte Dessa parte Eles fizeram da área toda Um puzzle Gigantesco O que pode ser feito É Rehabilitando as cordinhas Quando encontradas Só vamos Quase, quase Ai, minha nossa Ai, minha nossa Estamos usando uma 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 Jade Que dá mais dano Quando o golpe É nas costas Muito bem Vamos tentar enfrentar Esse inimigo Bem pesado Os inimigos Aqui Eles tem Tipo Uma sombra Os não Colocaram Colocaram essas Plataformas Para amenizar Um pouco O desacerto Para enfrentar Essas criaturas Quero dar um Parry Quero dar um Parry complexo Nela Aê Consegui Feito Tomada Tomada No cachimbinho E agora Temos acesso Aqui Tomado Bastante Desagradável Esse inimigo Aqui Aqui Está O Portal Você vai encontrar Três portas Nesse lugar Essas três portas Vão levá-lo A puzzles E assim que solucionados Abrem Essa porta Antes de abrir Essa porta É um baita Desacerto Ali Viu Aqui A gente se comunica Com um outro lugar Que não Tivemos contato Até então Pode ser Que eu esteja Errado Tomara Que não Talvez seja um bom momento Para fazer isso aqui Aqui Taca 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 Ergane Vai estar ruim Boa! 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 Tudo isso só para pegar um dinheirinho? É, não é só isso. Vai estar ruim. No desespero, deu tudo certo. Vamos lá. Vamos indo, eu estou bastante tenso Acabo não falando nada, nada legal Não tem muito o que fazer Tenho quase certeza que estamos indo pelo caminho errado Vou tentar chegar ali no pilar O pilar é bem ali Conseguimos chegar no pilar Eu vou descansar e aplicar aqui A ideia agora é voltar para o templo que está à direita Então deve ter alguma saída para a parte de cima A gente já chegou a explorar e tomamos um leve desacerto aqui para esse monstro Eu não consigo me distanciar dele para carregar É só um inimigo comum Incrível mesmo Meu Deus Vamos falar algo de ult para derrotar Vamos falar algo de ult para derrotar esse menininho aí Ele dá um golpe pesado Depois dois leve e talvez de vez em quando dois leve também Então é isso Conseguimos acessar a parte de cima Ah minha nossa Vamos acessar a parte de cima Só que eu ainda não tinha visto esse cara dar essa carga Ou eu não lembrava Pode ser também Vamos com calma Assim Aquele inimigo que a gente enfrentou Não é que ele seja muito difícil O maior problema Para mim é o seguinte Você tem que enfrentar um cara muitas vezes Muitas vezes O seu ataque é leve Vamos ver Vamos de volta nesse Mini chefe Que Deus o livre O ideal é quebrar os pilares Para não ficar te arremessando Sempre quebrando os pilares Senão o desacerto é garantido Pronto conseguimos Bem difícil viu Bem difícil ele dar um Um negocinho aqui que nos permite A cessar Ganhar mais uma flecha Muito bem Voltamos para o zero Qual que é a minha intenção agora? Vamos dar uma olhada para cá Qual que é a minha intenção agora? Vamos dar uma olhada para cá Para cá tem essa cordinha Para cá tem essa cordinha Para cá tem essa cordinha Volta aqui Temos acesso a essa parte que a gente já tinha entrado Tinha entrado antes aqui mas não tem problema A ideia agora é outra Vira as plataformas e agora Vira as plataformas e agora a gente tem acesso a parte de baixo Preciso parar de parar no plural Não Não consigo Não consigo Não consigo Aqui ó Essas estátuas que elas são um bom treino Temos na parte intermediária Aqui também não tínhamos acesso antes Aqui também não tínhamos acesso antes Vamos desacerto ó Acerto garantido Acerto garantido Mais atalhos feitos E finalmente acesso a essa parte de cima Não tem absolutamente nada de mais tá Não tem nada aqui de muito relevante Vamos tomar um cachimbinho O mais importante aqui é O acesso a essa parte esquerda Com paciência dá certo Acabei de falar que com paciência dá certo Aí a gente faz sabe o que? Vai da pataguada Aqui ó que beleza Salvou Salvou É um pouco complicado né Acabamos nos perdendo aí pro lado Do lado do mapa que não era necessário ter ido Mas graças ao que a gente fez Temos acesso A Área final do jogo E aqui se eu não me engano já é o chefe Tem quase certeza É É Não é muito difícil Mas é Enjoado Muito bem Agora que Mora a surpresa Ai G O G O G O G é o primeiro sol Tecnicamente ele é mortal É legal que ele tem essas três opções de ataque E um deles ele recupera Ela simplesmente recupera seu HP Dá pra dar muito dano nele Já foi metade do HP dele Já foi metade do HP dele Tem que ficar sempre de olho no pote Escolhendo o pote vai dar tudo certo pra todo mundo A gente abusa dos ataques aéres A gente abusa dos ataques aéres É claro que ele tem uma segunda fase muito mais pesada Mas muito mais pesada É hora de acabar com isso Abriu os olhos hein Sempre de olho no pote Ele repete alguns ataques então dá pra Isso nunca é bom Recuperou a energia De novo Fotinho Oh Fogo pro lado errado Tá boa hora pra tomar um suquinho Tá boa hora pra tomar um suquinho Muito, muito rápido Muito, muito rápido Porque A gente comba bastante dessa forma Vocês já devem ter notado Como se pular de errado? Claro Muito bem Pronto, derrotado o Gi Bom, o Gi aí tá falando maravilhado da experiência que ele teve durante sua vida eterna E no final das contas ele sempre foi um aliado Porque como ele era um vidente, ele sabia exatamente O que ia acontecer, tipo, o resultado do combate e tudo Assim, pra ele não foi nenhuma surpresa Mas foi um combate, é um combate gostoso, viu Um chefe legal Isso aí, ele sendo idolatrado Ele vendo os diversos heróis Mestres, cientistas Afinal, ele foi usado pra uma experiência, né? Só que assim, como ele vê o futuro, ele sabe o resultado da experiência, não é mesmo? Uma figura aí, difícil entendimento, né? Vai o selo de Gi Aqui A gente obtém o mapa, né? E aí, com o mapa, você fornece pro robôzinho Que é igual esse Que tá lá no No pavilhão E Você vai ter acesso A tudo que é necessário Pra concluir Essa parte aqui É Tranquilo, né? É que não é uma Área muito difícil Agora, as portas extras Eu não vou fazer nesse vídeo Vou deixar pra Eu vou concluir o jogo E depois a gente vai fazer Mais um vídeo sufocado só No necessário Pro final bom Vou voltar pro pavilhão Aumentar aqui nossas habilidades Bom Eu acho que Até que não foi tão demorado, né? Quando eu editar Eu acredito que vai sair bem rapidinho Essa parte A gente também obteve aí Um item Esse aqui, ó É o barro vermelho De Guifang Todos esses itens Uma hora Vamos ter que dar Esses itens Puxando, xua Cada item É uma história, viu? Se tivesse em português Eu leria Mas em português Eles usam Às vezes eles usam Palavras um pouco mais arcaicas Ou uma estrutura esquisita Não sei se é porque Tá traduzido do chinês Então É difícil, viu? Fica ruim Vamos ver O mapinha Agora com ele É possível ver O que faltou? Opa Eita Ele não quer Ele não quer, né? Ele não quer mostrar Aqui, ó Faltou Tem ouro aqui Aqui tem um guardião Secreto E aqui também Esse guardião Dessa parte Não dá pra encontrar Ele numa boa Tem que abrir Esses três portais E aí vem aquela questão Do final verdadeiro Bom, acho que é isso por hoje Pessoal Obrigado por quem está acompanhando Obtivemos também um pelo Que vai nos ajudar A confeccionar uma arma Melhor Pra explodir inimigos Dessa última parte Que a gente vai enfrentar No vídeo que vem Bom, é isso Gostaram? Deixa o like Obrigado quem aguentou Até o fim Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metroidvania e recomendações Esse é uns 3 em 1 É um Metroidvania indie Altamente recomendado Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo Se possível Temos o nosso Discord Também pra dúvidas Mais elaboradas E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade